E nega, até que eu gosto de você, és o meu melhor esquema Negra, mas pera deixa eu te dizer, tem um pequeno problema É que eu tô mal acostumado com tanta mulher na vida Que se pega e não se apega, não quero mais outra vida E cara a gente fica, mas namorata foda E logo agora que o meu beijo tá na moda E cara a gente fica, mas namorata foda E cara a gente fica, mas namorata foda E logo agora que o meu beijo tá na moda E cara, a gente fica, mas namora tá foda E logo agora que o meu beijo tá na moda E tá na moda E tá na moda E nega, até que eu gosto de você És o meu melhor esquema Negra, mas pera, deixa eu te dizer Tem um pequeno problema É que eu tô mal acostumado com tanta mulher na vida Se pega e não se apega, não quero mais outra vida E cara, a gente fica, mas namora tá foda E logo agora que o meu beijo tá na moda E cara, a gente fica, mas namora tá foda E logo agora que o meu beijo tá na moda E cara, a gente fica, mas namora tá foda E logo agora que o meu rei tá na moda, tá na moda, tá na moda